Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Masola, bom dia. Eu queria saber como é que você aproveitou esses cinco dias que você teve, que foi comemorado, né? Até porque agora é uma sequência muito pesada de jogos em intervalos de no máximo três dias. Como é que você trabalhou, se você intensificou os treinamentos ou utilizou para dar aí um certo descanso para esses jogadores? Não, de forma alguma. Aproveitamos para trabalhar, para introduzir melhor ainda a nossa filosofia de jogo, a nossa metodologia de trabalho. E estamos concluindo, vamos dizer hoje, 15 dias de trabalho. Acreditamos que foi suficiente para que a gente colocasse todos os jogadores conhecedores e sabedores da forma que a gente trabalha e da forma que a gente pensa o futebol. Como você bem mesmo disse, vamos entrar numa fase muito desgastante do campeonato e decisiva. A começar com o amanhã, que no meu modo de entender é o dia D. O dia D não foi contra o Santos nem contra o Capivariano. O dia D é amanhã. O jogo contra o Penapolense. Nós precisamos resgatar a confiança do nosso torcedor, resgatar a confiança da nação Pantera e nada mais do que essa oportunidade que nós teremos amanhã para que isso aconteça. Penso que houve um começo de muita dificuldade por parte dos atletas e até também por minha parte, de adaptação na metodologia de trabalho, na filosofia de jogo, na forma de jogar que a gente entende. Mas a gente espera que após esses 15 dias, com tudo que foi falado, com tudo que foi trabalhado, a gente possa estar, e acreditamos estar, preparados para essa sequência fatal que vai ser agora, nesses quatro jogos. Mas, olha, você com 15 dias de trabalho, você chegou e já teve uma pedreira, né, porque enfrentar um grande clube, e não é à toa que o Santos está aí atropelando todo mundo, né, mas conseguiu ainda manter a sua serenidade, a sua seriedade também, até mesmo nas palavras, agora trabalhando uma semana com vitória. E uma semana com vitória, também com todos os resultados aí, praticamente, só um resultado que não agradou, ajudando o Botafogo. Essa vitória agora, como você mesmo disse agora, o dia a dia, essa vitória agora é fundamental para as pretensões do Botafogo. todo esse relato que você fez de muito bem, nos fez fazer essa colocação, que é o dia a dia e amanhã mesmo. Em cima de toda essa situação que você colocou, tivemos um jogo, no segundo tempo, muito ruim contra o Santos, e um jogo no segundo tempo também muito ruim contra o Capivariano, mas o resultado foi muito importante contra o Capivariano. E, principalmente, o poder de reação que nós tivemos, num momento ruim que nós estávamos na partida, com a entrada dos meninos que vieram do banco, a gente acabou equilibrando o jogo e conseguimos um grande resultado. Não ganhamos de qualquer equipe. Lembra que eu tinha falado? Olha aí, o Capivariano foi e ganhou da portuguesa lá em São Paulo. Nos últimos 4 ou 5 jogos, se não me falha a memória do Campeonato Paulista, o Capivariano só perdeu para a gente. Perdeu para o Palmeiras há 35 minutos no segundo tempo. Lá dentro, com aquele estado do terreno, foi um resultado brilhante e, lógico, um resultado brilhante, enquanto uma equipe com todas essas consoantes de dificuldade que apareceram, galvanizou o grupo. Galvanizou o grupo. Faz os atletas, faz a direção, faz vocês mesmos da imprensa, começaram a acreditar que realmente a gente está no caminho certo, que a gente está corrigindo as situações que tínhamos que corrigir na equipe para que a equipe pudesse render o que tem condição de render e o que foi contratado para render, foi formado para render. Então, em cima dessa situação toda, a gente está muito confiante e esperançoso o que podia ser feito foi feito para que nós chegássemos nessa fase desses quatro jogos terríveis nas melhores condições possíveis. A gente está muito confiante de ir ultrapassando esse dia a dia e realmente buscar a classificação. Mas, olha, na vitória contra o Capivariano, você não contou com o Gimenez, né? Os motivos já foram explicados. também não contou com o Denis, lateral esquerdo, que além de serem titulares antes da sua chegada, também foram titulares com você e com o Santos. Na vitória contra o Capivariano, você utilizou o Bruno Costa, que mostrou um bom futebol ali de volante. Também com o Augusto Ramos, lateral esquerda, que já havia feito um cruzamento contra o Bragantino, vitória, gol do Botafogo, cruzamento do Augusto, e agora também mais um cruzamento, o primeiro gol do Augusto Ramos. O que você pretende aí com a volta desses jogadores que eram titulares, mantém o mesmo time que venceu lá em Capivari? Não, a princípio estão todos convocados. Nós temos uma estratégia que a gente está trabalhando desde o primeiro dia, em cima de um posicionamento, de uma estratégia de jogo, e vamos procurar ocupar e utilizar os jogadores que estão ou que têm a característica melhor para determinadas situações. Não vou passar a equipe, já tenho definido, lógico, não vou passar a equipe, porque sei dos profissionais que estão lá do outro lado. Então não é momento, um jogo dessa importância, quanto menos informações nós passarmos para o adversário, que é um adversário qualificado, vem numa sequência muito boa, e eu conheço muito bem os três profissionais que estão lá à frente, que eu inclusive trabalhei com eles no esporte. Então eu sei bem contra quem vai ser o jogo, qualidade dos profissionais que estão lá do outro lado, um time que vem numa evolução, nos últimos nove pontos fez sete, então quanto menos arma nós passarmos, e eu acho que é um dos paradigmas que nós temos que começar a quebrar, quanto menos arma nós passarmos para o adversário melhor num jogo de tamanha importância como é esse de amanhã. Masola, o Botafogo falhou muito em casa, dos 15 pontos que disputou em casa, conquistou apenas seis, quer dizer, menos da metade jogando aqui no estado de Santa Cruz. Agora, para conquistar os objetivos, são mais nove pontos disputados em casa, não dá mais para falhar no estado de Santa Cruz, tem que fazer lição de casa, né, Masola? Perfeito. E até ontem tivemos uma visita muito proveitosa de parte da torcida, né, que veio nos ajudar, veio fechar um pacto conosco de apoio total, e eu acho que todo o cenário que foi criado, nos dá a certeza de que temos que melhorar muito o nosso aproveitamento em casa, se quisermos a classificação. É mais um fator relatado, muito bem por você, que nos fez conceituar esse jogo de amanhã como o jogo D. É o dia D para nós em todos os aspectos. Uma boa apresentação amanhã, um time vibrante, um time que consiga os três pontos sem grandes alardes, vai, com certeza, chamar o torcedor para dentro do nosso grupo, mais ainda, vai galvanizar toda a nação da Pantera para que a gente faça a reta final do campeonato da melhor maneira possível. E, sem dúvida alguma, nessa fase, vencer o jogo em casa é fundamental. Bom, Masola, você, por questão de contusão, né, você acaba perdendo aí três jogadores, né? E um deles entrou como titular lá na sua equipe, lá em Capivari, que é o Diogo Campos, jogador de velocidade, e você o perde. Até que ponto a perda desse jogador pode interferir no seu sistema de jogo para enfrentar a penapulência amanhã? Eu costumo dizer, num grupo de trabalho, que a gente pretende que seja homogêneo, ninguém faz falta. Nenhum jogador no nosso grupo de trabalho faz falta. Então, a ausência do Diogo por lesão, mas vamos pensar naqueles atletas que vão nos ajudar. O Diogo, ainda bem que não foi nada grave, né? Me preocupa bastante a situação do André Santos e do próprio Luciano Sorriso. Essa sim me preocupa bastante, que não são contusões, lesões de prazo curto. Agora, do Diogo, não está no seu melhor, não treinou esses dias, então, e nós temos jogadores para fazer aquela função igual, ou tão igual, ou tão bem como o Diogo poderia fazer. Mas, olha, ano passado, no Campeonato Paulista, a torcida do Botafogo esteve muito mais presente, também pelos bons resultados no início do campeonato. Neste Paulistão, a torcida está devendo o seu comparecimento. O que você espera? A diretoria do Botafogo abaixou o preço do ingresso para R$ 20,00, arquibancada descoberta amanhã. O que você espera da torcida do Botafogo nessa partida? Não, como foi dito ontem, tivemos uma reunião muito interessante, comissão técnica, parte da torcida, ou a diretoria também fez a parte dela, parece que fez uma promoção boa aí de ingressos, né? É um jogo decisivo, é um jogo importante. O que aconteceu no passado, eu não posso comentar muito, porque eu aqui não estava, né? Estou chateado sim pela minha estreia aqui, que não foi legal, né? O resultado não foi legal. Então, vamos esquecer tudo, vamos pensar daqui para frente. Eu acho que a diretoria fez a parte dela, acho que R$ 20,00 dá para vir, e a gente tem certeza, ainda mais depois da reunião que tivemos ontem, com parte da torcida, a gente tem certeza que o Santa Cruz vai estar com mais gente, a torcida vai apoiar o nosso time, e nós vamos dar resposta dentro de campo, fazendo um grande jogo e conseguindo uma grande vitória. Contra um jogo difícil, né? E que a gente tem que estar no nosso melhor para conseguir uma boa vitória amanhã aqui. Mas, olha, você falou desse lance com a torcida, que veio aqui no treino, né? Você é a favor disso? Você gostou dessa conversa? E essa equipe do Penapolense? Mais uma equipe que você pega, que está em ascensão no campeonato, como foi o Capivariano, né? Perfeito. No parâmetro que foi, do jeito que foi, essa reunião com a torcida, foi espetacular, sou totalmente a favor. Até porque, se não houver paixão no futebol, eu não estou no futebol só por causa de dinheiro, e só por causa de ganhar ou de perder jogo. Eu estou no futebol pela paixão que eu tenho pelo futebol. E, se não houver essa paixão do torcedor, o futebol vai morrer. Então, foi um papo muito legal. Não foi cobrança nenhuma, não. Foi uma conversa. Eles entraram dentro do meu vestiário, com a minha autorização, e depois adentraram dentro do campo. Para realmente, vamos fazer o papo, vamos juntos, estamos juntos, que passado é passado, né? E que, isso eu só tenho a salutar, não teve problema nenhum. Eu sou totalmente contra essa situação de agressão, vim cobrar atitude, cobrar não sei o que, isso aí não existe, isso aí é papagaiado. Agora, afim, no intuito que eles vieram conversar, do jeito que a gente conversou, franco, aberto, honesto, pô, é de salutar, se não o futebol não tem graça, pô. Se não tiver paixão, coração, se não tiver lágrima, choro, sangue, futebol não tem graça, pô. E a penapulência, como você falou, depois da chegada do PC, o PC também chegou, estreou contra o Palmeiras, perdeu, mas eu conheço bem o PC. Trabalhei, inclusive, fui auxiliar dele no esporte, durante 15 jogos, né? Tem um trabalho muito bom, experiente, comissão técnica muito boa, tem um analista de desempenho muito bom, preparador físico muito bom, e aí, com o passar do tempo, com a sequência do trabalho, ele encaixou o time, preparou o time, está jogando de uma forma diferente, com uma variação muito interessante, muita velocidade na linha da frente. Então, nós não vamos jogar contra qualquer um. Não vamos jogar contra... Tem que se respeitar o trabalho deles, e a sequência de trabalho que eles estão tendo. Jogadores que, na grande maioria, dois anos seguidos, classificaram entre os oito. Disputaram a Série D. Então, praticamente, tem uma equipe, um grupo, que tem praticamente o mesmo objetivo do Botafogo. E nós temos que ter respeito, vai ser um jogo difícil. O mais importante é que, vamos dizer assim, selou-se esse pacto, e a gente tem certeza que a torcida vai comparecer. Vamos bater o recorde aí, amanhã, se Deus quiser, de público, para que todas as forças, juntas, a gente consiga sair vencedor desse dia que, até comentei com os jogadores, amanhã é o dia dele, em termos de futuro para nós. André, jogo contra o Penapolense, mais um jogo no estádio Santa Cruz, queria que você falasse desta partida. É, vai ser um jogo difícil, acredito que é um jogo que a equipe deles vem para jogar fechado, mas com um contra-ataque rápido, com os jogadores de frente que a equipe deles tem, uma equipe que vem com um treinador experiente, mas nós estamos preparados para isso, temos que ter paciência e inteligência para jogar. A gente vai jogar dentro de casa, os últimos jogos nossos dentro de casa não foram bons, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a torcida vai estar presente, nos incentivando, nos ajudando os 90 minutos, então, acho que é um jogo importante para a gente dar um passo maior na competição. E aí, André Rocha, é que o Botafogo conquistou poucos pontos aqui em casa, de 15 pontos disputados, o Botafogo conquistou apenas 6. A gente já conversou com o Mazola, o Mazola não estava aí nos primeiros jogos do Botafogo, mas, de fato, o que acontece é que o Botafogo não joga tão bem dentro de casa e conquistou a mesma quantidade de pontos jogando fora de casa. O tipo de pressão da torcida, a torcida espera um futebol melhor do Botafogo, o que de fato acontece que o Botafogo não vem jogando bem em casa? Olha, aconteceu nas primeiras rodadas, a gente teve dois jogos, três empates, né, que acredito que desses três jogos que foram empates, a gente teve dois jogos de superioridade contra as outras equipes, que a gente podia ter saído com a vitória e que acabamos cedendo o empate. Então, agora com a chegada do Mazola, a gente vem conversando bastante esse aspecto dentro de casa, os jogos que serão importantes aí dentro de casa e acho que os jogos fora, a gente vem se superando, né, comparando do... falando do último jogo, que foi um jogo difícil lá, com a chuva, o campo muito molhado, então a gente observou que teve a superação, a entrega dos jogadores dentro de campo e acho que isso está faltando aqui dentro de casa, né, essa superação, essa motivação dentro de campo, essa vibração que a gente precisa mostrar e agora eu acredito com o apoio da torcida, acho que a gente... essa semana... tivemos uma semana agora muito boa aí de treinamentos, de palestra aí, do professor, de... o apoio da torcida vindo aqui nos incentivar, então eu acho que isso é muito importante para a nossa equipe. André, na vitória, lá em Capivari, você teve o Bruno Costa como volante ao seu lado e agora o Jimenez volta aí, mas não sabe se vai ser titular, o que muda com o Bruno Costa ou com o Jimenez ao seu lado? Ah, são dois jogadores interessantes, né, o Bruno já com um pouco mais de experiência, o Jimenez, um jogador que vinha jogando, né, titular, tanto na lateral, depois ele passou para volante, um jogador de uma boa pegada, o Bruno também, são dois jogadores ótimos que ajudam bastante, né, o Bruno já tem a característica mais por ser canhoto, mais para o lado esquerdo, já o Jimenez, quando estava assim, quando vinha jogando junto comigo, ele jogava mais pela direita, são dois jogadores interessantes que o professor ainda vai definir e que sabe que a importância desse jogo dentro de casa. André, ainda a respeito, você estava até aqui, acho que o Mazolaro que falou, dessa conversa que vocês tiveram com alguns torcedores, ele até falou que abriu o vestiário, você acha isso, você achou que foi saudável essa conversa, até para você sentir o clima entre os torcedores, o que eles estão querendo de vocês, o que eles esperam de vocês nessa competição? Eu acho que foi, foi muito saudável, sim, normalmente a gente está acostumado com as vezes com o torcedor querendo quebrar as coisas, querendo agredir jogador, quebrar carro, enfim, eu acho que num momento como esse, no campeonato, foi muito importante a vinda deles até aqui, no clube, conversaram com o treinador, conversaram com a diretoria, conversaram com nós jogadores, olhando no olho, e eu acho que isso foi muito importante para nós e a gente escutar eles, o que eles pensam, o que eles realmente sentem na verdade, e a gente viu que foi uma intenção de apoio, que vai vir da arquibancada, e eles vindo até aqui durante a semana, acho que isso mexeu com cada jogador ali, principalmente para a maioria, porque a maioria às vezes acaba chegando no clube recente, então a gente ainda não sabe ainda da importância, a gente vê o verdadeiro torcedor quando sente mesmo o amor pelo clube, então a gente pôde vir de perto, então acho que esse jogo vai ser total entrega de cada jogador, tanto dos jogadores que chegaram agora, quanto dos jogadores que já estavam no clube, da base, e acho que a gente está totalmente motivado para esse jogo, para dar tudo certo. André, vitória fora de casa contra o Capivariano, e o Capivariano foi lá e venceu a Portuguesa, lá em Barueri, fora de casa, o Capivariano conseguiu uma bela vitória, e acabou ajudando o Botafogo também, no segundo lugar, por enquanto o Botafogo se mantém. Essa vitória do Capivariano em cima da Portuguesa, valorizou ainda mais a vitória do Botafogo, e dá mais força ainda, mais tranquilidade para enfrentar o Penapolense? Não digo tranquilidade, mas ajudou a gente, no sentido dos pontos ali, mas a gente pôde observar que a equipe do Capivariano não é uma equipe boba, a gente realmente teve dificuldade lá no jogo, ainda mais com a chuva, como eu comentei agora, e deu para ver no jogo contra a Portuguesa, a equipe deles, buscando o gol aos 90 minutos, então acho que esse jogo foi de extrema importância para nós, e cabe a nós agora fazer a nossa parte dentro de casa, que se a gente não fizer a nossa parte dentro de casa, não vai adiantar nada. Tchau, tchau, tchau.